Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Sei de segredos, sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho vou ficar Tanto pior o que é que eu faço contra o encanto Desse amor que eu nego tanto Evito tanto e que no entanto Volto a sempre enfeitiçar Com seus velhos mesmos tristes fatos Que num álbum de letratos Eu tenho em colecionar Lá vou eu de novo Feito um tolo A procurar o desconsolo Que eu cansei de conhecer Novos dias tristes Noites claras Versos, cartas Versos, cartas Minha cara Eu, eu ainda volto A te escrever Pra me desagradar Eu trago o peito Tão lavado De lembranças do passado E você E você Sabe a razão Vou Vou colecionar Mais um soneto Outro retrato Outro retrato Em branco e preto A maltratar Meu coração Vou 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 colecionar Mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar Meu coração Meu coração